O PDT vota pela manutenção do texto, vota sim, Presidente. Senhor Presidente, sinceramente não entendo como alguém pode ficar contra um programa de fomento às atividades produtivas de pequeno porte. Ora, se há Bolsa Família, a oposição reclama. Se há fomento à atividade produtiva, a oposição reclama. Na verdade, esse pessoal não se dá bem com nenhum tipo de programa de distribuição de renda. Portanto, o PCdoB vota sim para ser mantido o texto. Presidente, Presidente, o senhor me permite? É que eu estou na orientação de bancário. Eu só vou dizer em nome do Partido Progressista... Pois não.